Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, esse canal se destina a economia doméstica. Cuidado com like dados pessoais. Vamos estar aprendendo, pessoal, a fazer brilho espelhado nas panelas com bastante economia? Pessoal, como está desencardindo as nossas panelas, certo? E mantendo elas sempre clarinhas, pessoal. Pessoal, panelas aí de 10, 20, 30 anos, mantidas sempre clarinhas, né? E você não tendo gasto de ter que comprar de novo, porque as suas panelas queimaram gordura, pessoal, o óleo nela. Como está fazendo, pessoal? Número 1, vocês vão estar passando na panela o limpo alumínio, é o conhecido sapólio líquido, pessoal. Aí tem a receitinha no canal, pessoal, como vocês estarem fazendo sapólio líquido, né? 3 colheres de sal de cozinha, meio copo de veja, certo? Meio copo de detergente e o restante, pessoal, 2 litros de água. Mas vocês podem também estar fazendo, né? 3 colheres de sal, meio copo de detergente e meio copo de desinfetante, caso vocês tenham somente desinfetante em casa. O desinfetante, pessoal, é somente para poder tirar o cheiro da gordura enquanto você estareando. Isso causa, pessoal, o aroma, causa uma tranquilidade na hora que você estareando. Você passa a estar gostando de estareando por causa do aroma. Aí, pessoal, ali eu não estou oriando, não. Eu simplesmente estou deixando de molho, né? O limpo alumínio, não espuma. Isso é normal. Vocês vão perceber, né? Que o excesso de sal ali, né? Vai estar polindo as panelas, porém não vai estar dando muita espuma. Pessoal, em breve eu vou estar fazendo a multiplicação, né? Do nosso detergente, né? Somente com o sal, pessoal, de uma nova forma, né? Para conseguir, né? Estar multiplicando, né? Prosperando e economizando. E vou fazer o teste também no dia, pessoal, para vocês verem como é que o sal corta gordura, tá? O poder do sal na limpeza doméstica. Pessoal, por que que eu peguei uma panela, né? Antiaderente para fazer, né? O teste para vocês de brilho alumínio. Por que, pessoal? Por causa que esse tipo de material, ele também encarde, né? E vocês não podem estar lavando quente. Tem que esperar, né? A panela antiaderente esfriar, certo? E depois estarem lavando. Não podem estar deixando de molho nem nada. E viu uma manchinha de gordura, pessoal? Retiro imediatamente. Aqui, pessoal, tinha um restinho, né? De vasilha aqui, né? Colher, né? Alguns itens aqui. Aí o que eu faço? Eu elimino totalmente para depois começar o brilho espelhado nas vasilhas. Viu faca, pessoal? Ela lavou, secou e guardou na hora. Porque uma faca dentro da pia, corre o acidente de você estar cortando. E se você se corta, pessoal, é vários dias, né? Você sentindo, né? Dô naquele corte desnecessariamente. Aí, pessoal, agora começa o brilho espelhado. Ficado de molho. Tá? As panelas estão totalmente limpas. Não estão com resíduo de alimento, né? Não estão sujas nem nada. Aqui, pessoal, eu vou estar polindo minhas panelas com um pedacinho pequeno de bombril. Não precisa ser uma bucha inteira, não. Vou estar abrindo, né? Essa bucha de bombril numa buchinha bem velha. Tem que ser uma bucha bem velha, pessoal. Não tem necessidade de fazer brilho espelhado com bucha nova. Estragar uma bucha nova por causa de diariação de vasilha. A não ser que você queira, né, pessoal? Se tiver condição de usar a bucha nova, tranquilo. Tô falando no caso de economia. Aqui o nosso canal de casa economia, né? Aí, pessoal, olha o resultado. Vocês viram, né, que a vasilha não está escorregando. É sinal que tem sabão, pessoal. Então, dá uma enxaguada a mais aí, né? Na parte de dentro. Melhor do que ver um familiar seu adoecendo por causa de resíduos de sabão que você nem sabe por que adoeceu. Pessoal, uma dica de saúde no nosso canal. Como está melhorando muito a sua saúde? Coloque açafrão, orégano e folha de louro praticamente em todas as refeições. Como você conseguir, né, estar colocando, né, saúde nos alimentos, pessoal? É somente você estar fazendo o seu tempero, né? Temperão, certo? E estar colocando, pessoal, o sal. Alho, sal e cebola, né? Fazendo tempero. E depois vocês vão pegar e vão triturar, né? Folha de louro. Então, comprar folha de louro em pó. Orégano e açafrão, pessoal. E vão estar misturando ali, né, na sua refeição. De preferência, licrinho também, viu? Para que vocês tenham, né, saúde, né, nos alimentos. Aí, todo dia, pessoal, vocês vão fazer uma carne, uma batata, qualquer verdura ensapada. É somente vocês estarem colocando um pouquinho desse tempero, né, saudável. Ali, pessoal, reparem que se é esse tipo de panela, não pega brilho. Às vezes, vocês vão tentar fazer um brilho espelhado numa vasilha que não pega brilho, certo? Aí, você vai falar, por que não clareia? É porque é ferro misturado com alumínio. Então, vocês têm que observar isso aí. É diferente de gordura, viu, pessoal? Uma coisa é gordura, né, queimada. E outra coisa, né, é ferro misturado com alumínio. Pessoal, por que que vale a pena vocês estarem fazendo brilho espelhado, tendo esse trabalho todo, né, no arrumar da cozinha no decorrer do mês? Eu faço esse brilho espelhado de 15, 15 dias, uma vez por mês, pessoal. É assim que eu faço. Mas por quê? Porque você, tendo a sua vasilha sem periadinha, vocês, né, vão ter dinheiro sobrando na conta, porque vocês não vão querer comprar de novo, porque vocês já têm tudo novinho. Agora, encaixa essas panelas tudo com gordura, pra vocês verem, pessoal. Eu já tinha trocado de panela, né, várias vezes. Gastado dinheiro desnecessariamente. Aí, pessoal, a alegria do resultado satisfaz muita gente. Só vocês fazendo para poder estar vendo. Pessoal, nos vídeos de arrumação de cozinha, aquilo que vocês menos veem é a reação, pessoal, de forma de bolo. Eu vou explicar por quê. Forma de bolo, pessoal, ela ocupa muito espaço. Reparem pra vocês estarem vendo. Imagina se toda vez que eu fosse arrumar a cozinha, tivesse uma forma de bolo, tanto, né, de espaço, né, diferentemente de uma bacia de plástico, né, tanto de espaço que está gastando. Aí, chegou a forma de bolo, pessoal. É muito raro vocês verem vídeo de arrumação de cozinha minha, a não ser brilho espelhado com forma. Eu sempre vou lá e dou aquele tapa antes de começar a fazer os vídeos para o nosso canal. Porque olha o tanto de espaço que ocupa e demora, pessoal, demora, viu? Demora aí uns três minutinhos. Se eu ver uma gordurinha, pessoal, e aquilo ali, eu não durmo, não. Tenho que ir lá e tirar. Então, fazendo assim, pessoal, eu tenho certeza, né, que eu vou ficar tranquila. Meu patrimônio vai continuar, né, com o melhor valor. Que é o valor que eu comprei, né, pessoal? Então, tá bom. Dica de... Para as novas anos de casa, né, como estar arrumando cozinha, né, e dando aquele brilho espelhado e mantendo a sua casa, né, em ordem, com muita alegria. Regrinha de boa dona de casa, né, lavou, secou e guardou. Ah, pessoal, mais uma dica. Brilho espelhado, o fogão já tem que estar limpo, certo? Já tem que estar praticamente limpo, né, só um tapinha aí para finalizar ali, alguma coisa desse tipo, né, os pratos, as colheres, tudo já tem que estar guardado. Não pode fazer brilho espelhado junto com faxina de cozinha. Você não dá conta, sobrecarrega. É um dia brilho espelhado, outro dia cerâmico, outro dia armário. Falar nisso, pessoal, tô precisando, viu, tô demorando já fazer o vídeo para o nosso canal de faxina nos armários e na cerâmica. Em breve vou estar fazendo para o nosso canal. ali, pessoal, meu veja, né, que eu tenho que passar receita, né? Então, vamos. Para economizar sem gastar muita água, eu vou estar limpando a pia com veja, que é, né, meio copo de detergente, certo? É meio copo de desinfetante de uma essência floral ou lavanda, né? E 4 litros, pessoal, de água e, de preferência, pessoal, vocês vão estar colocando aí ou sal ou bicarbonato. O sal é mais barato, viu, pessoal? Aí, quanto de sal, pessoal? Coloca aí, pessoal, uma colher de sal, duas colheres de sal, tá? Bicarbonato é uma colher somente. Bicarbonato é bem mais ácido. Olha o resultado, pessoal. Gostou? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Quem economiza, prospera. Quem ama, cuida, pessoal. Bye, pessoal. Até a próxima, viu? Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Bye, pessoal. Pessoal, somente para poder, nós estamos lembrando, né, e vendo como é que tá Juju, 9 anos. Ela emagreceu bastante, ela tá bem baqueadinha. Tá muito velha, minha neguinha. Consumo. Bye!